Isto está a ser transmitido. Isto está a ir embora então? Está offline ainda. Está no teu canal certo? Uhum. Ah já está a dar. Felicidade. Loading video live, we're live. Bem, nós podíamos era embrulhar-nos com a tua irmã. Eiii... Isto é em delay, pá. Mas não foi mal. Não? Embrulha-te com os teus amigos e gozam todos. Mudem para almoxem embrulhos de três ou seis e levem... Agora estou a ir à policial da lobre. É do meu. Ainda não vi nada. Olha, ainda não estou a ver imagem nenhuma. Não, pá. Ainda não pudes quando é certo. Ai, pá. Eu tenho que alterar aquilo, pá. Aquilo estava a dizer Dragon Ball Z, meu. Tens... Tens que alterar o quê? Tens que alterar ali o topo, pá. Senão isto vai dar raia. É, pá. Isto é delay, pá. Como é que está a fazer aqui um bocado o esquema, pá? Mete isso em mútuo, meu. Tá bem, pá. As nossas vozes estão sendo entendidas, certo? Sim, certo. Vamos embora. Vê-nos as ideias. Olha, fica aí, mas é atento no chat. A ver se está para aí alguém a falar. Estou atento. Estou atento. Eu sou o Overseer do... Overseer... do Cat Room Olha, já estou a ver imag one. Anyway. Estamos trеры juntos, já temos duas pessoas. Nós temos duas pessoas nos assistindo. Talvez é nós. Talvez é eu. Está brincando comigo, cara? O que é que não troca? O Dragon Ball Z é para Silent Hill. Isto deve crer mesmo Silent Hill. O teu Twitch tem medo de Silent Hill. Opa! Ok. Já trocou em baixo. Agora Silent Hill 2. 8. Thelma Martinez. Oh Thelma Martinez, tu Electric Martins. Ora isto é eu. Authentic. Vou fazer outro refresh. Vem. Vem para lá então. Estamos juntos. Vamos lá começar. Vamos lá arrancar isto. Ora boa noite. Boa noite minha gente. Ora boa noite. Sou Thelma Martinez. O Joe of the Games. É o Joe of the Games. Já. E pronto. Eu não tenho o nome. Eu não tenho o nome querido. Obrigado por estarem a assistir. Eu vou pôr isto em modo easy. Que é para o Thelma darem uma ajuda. Porque se não. Vai haver chatice. Ou não. Podes trovar ainda mais. Ah. Estou mítico. Depende. Depende. Aqui está. É o Canito. Ah não. Calma lá Tiago Catrino. Calma Zona Tuga. Que isto. Não vai ser muito mal. Isto não é. Isto não é a Zona Tuga. Isto não é a Zona Tuga. Isto não é a Zona Tuga. Vai dar uma publicidade a Zona Tuga. Se quiserem ter pedidos de qualidade. Zona Tuga. Youtube. Portanto. Eu já estou à espera para fazer uma coisa com ele pai há 3 ou 4 anos. Estas músicas psíquicas pá. Tem melhores gráficos do que a PS2 pá. Não sempre são a Gadi que não é a Gadi. É normal. É normal Joe. É normal Joe. É normal. Ora bem. Ele está aqui a perguntar se a Maria está mesmo. Nesta town pá. Como podem ver. Estamos aqui num WC público. Está um bocado danificado. Como podem ver. Isto não é WC português. Porque não há pilas aqui escritas. Manuscritas. É verdade. Não é um WC público português. Controlos muito bons. Aqui está. Como se pode ver. Controla-se muito bem. Controla-se muito bem. Não há Deus para vir lá. Controla-se muito bem. Eu vejo essa cidade. Sim. O que está acontecendo agora? Eu estou vendo elas em São Dile. E aí, tudo? Você prometeu que eu me levaria ali outra vez. Bom, é para ver elas em São Dile. Quero dizer que eu vou trazer lá em algum momento. Mas eu nunca fui lá em Porto. Bem, eu estou sozinha lá agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Eu recebi uma carta, o nome na tela, que disse, se calhar até era, Mary, na casa de banho, minha filha, é ridículo. E agora? Agora que estragei isto. O que vai acontecer? O que houve? Não, eu fiz alt-tap para diminuir um bocado o som do jogo. Ok. E ele basicamente, quando voltei, o Team of Lara estava a ser um bocado tan 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 tan. M'killer rules, pa. Nostalgia, x. Estou aqui já a ver a chat room. Shout out. Ok. M'killer rules. Ele entende, se ele é em inglês, eu não sei. Ah, eu preciso falar em inglês, mano. Eu preciso falar em inglês. Ok, eu posso falar. O que você está vendo no momento, James? No momento, eu não sou James. O James está no jogo, sabe? Mas o que é que está aí a pessoa a dizer, pa? Olha, acabei de apanhar o mapa da cidade e tu? Ah, ainda não se conheço, par. Estou um pouco atrasado. O que eu estava a dizer? M'killer rules. Diz xiii. Nostalgia. Não sei se conheces quem é que é o M'killer rules? Pois. Mas deve ser o número de pessoas restantes. Pá, disse para ele ir lá. Ir lá ver se avante ele, pá. Seja como for, é uma pessoa muito... Com uma paciência dos diabos. Para estar a aturar... Estes dois gachos. Como podem ver, pá. Não há estrada para aquele lado. Não sei como é que o homem chegou aqui, mas... Ah, deve ser do outro lado. Está certo. Aqui é o fim da rua. Como podem ver... Os gachos que fizeram aqui a estrada não se lembraram de continuar a estrada. Ficaram por ali. Fizeram bem. Toluca Lake. E pronto. Estou aqui a cansar o James. Ele que já não faz uma corrida para ele há uns 5 ou 6 anos. Está um bocado gordinho. Está um bocado gordinho. Estou a falar da corrida a seguir, tu vais ver. Está cansadinho. O menino está cansadinho. Olha para isto, ó. Está cansadinho, o menino. Já estamos a ver um nuvoeiro. Já estamos a ver um nuvoeiro. Ou pelo menos eu já estou a ver um nuvoeiro. O nuvoeiro, pá. Uma coisa de salão de tê-lo. Ui, estou a ouvir cães. Será que são os do Tomb Raider? Ou do Resident Evil? Ora aí está. Ah! Olha, uma coisa vermelha. O que é isto? Será um lenço? Será um cascola do Benfica? Ah! É um save game! Ora bem, é preciso 32 capas. Eu tenho... Espera aí. Tenho... Tenho... 99... Espera aí. 3 e 3... 99 mil... 99 milhões... 999 mil... 999 mais... KB. Brutal. Bem... Vou ver se consigo fazer um save. Por pouco não tinha espaço. Por pouco não tinha espaço. Por pouco não tinha espaço. Cá está. Primeiro serve aos 6 minutos. Aí está. Muito bom pá. Isto... A pressão está a ser muita pá. Isto... Já estou a começar a transpirar... A ver... É só disto pá. E pronto. Vou pôr o James a correr mais um bocadinho. Coitado. Está cacito. O moço... A ver se... Olha... Oh! O que é isto? É um cemitério. Pronto. É um cemitério. Comentário muito bom. Neste momento. Neste momento o melhor comentário que eu já vi toda a minha vida. Se tiverem opiniões sobre este comentário fantástico. Desculpe-me, eu... Oh! Eu... 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 Eu estava... Como é que esta se chama, Telmo? Estou meio perdido. A barriga. Angela. Vamos à Angela aqui. Este momento. Perdido? É um diálogo agora. Sim. Estou procurando um silêncio. Isto é o jeito certo? Hum... Sim... É difícil ver com este fogo, mas... Há apenas uma estrada. Você não pode perder. Ah, só uma estrada. Obrigado. Mas... Sim? Eu acho que melhor você ficaria longe. Esta... Esta cidade... Há algo errado com ela. É meio difícil de explicar, mas... E pronto. Como podem ver... Ao ouvir... A rapariga não... Ficou com o but, 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 but... Preso. Aqui está. Maravilha. Estive de passar à frente. Se não, coitado da rapariga. Estava sempre a dizer but, but, but. Não sei se é manteiga ou se é ao rabo. Não sei o que é que era, mas... Está aí algum problema... Está aí algum problema... Não está procurando alguém? Gaguejo. Está certo. Neste momento... Neste momento... Neste momento... Neste momento... Temos... Nuvoeiro. Cá está. Nuvoeiro. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dizer que sim. Apesar de estar aqui um bocado de delay. Um bocado... Um bocado... Um bocado de delay. Vou acreditar no que o James está a dizer. Confere. Confere. Ok. Tem uma casa com uma porta deixada. Confere. E temos... E temos uma árvore. Gratado. Seguir ao Nuvoeiro. O melhor comentário de sempre. Mas... Neste momento... Estamos a perder aviões neste momento. Neste momento... Viewers. Sério? Como? Ah... Cá está... A motosserra, pá. Será que... Será que o Doutor Salvador de Resident Evil 4 está aqui? Oi? Não sei. Uma pergunta... Uma pergunta... Mas estou a ver aqui... Uma agro... Uma... Uma coisa... Apicultura, pá. Agropecuária. Está... 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 Tem que olhar. Neste momento deveríamos estar só falar um para o outro. Sim. Bem... Boa Telmo... Estamos juntos, pá. Ainda temos um view... Ainda temos um view... Ainda temos um view... Se é que está comigo... Ainda temos um view... Sou eu. Portanto... Então pronto... Estás mesmo a zero. Ninguém gosta de nós Telmo. Já me está a dar ação, pá. Por que é que não dá para eu fazer R2 e coisa? Tipo... Mandar-se para o chão? Tipo... Mandar-se para o chão? Falar... Vai começar o massacre em Silent Hill. Sua motosserra já pronto. Onde é que está o caraquinha da piramide? O Máquila Rules... Deve-te fugir. Onde é que está o caraquinha do piramidea? Estou desculpado. Estou desculpado. Estou desculpado, Máquila Rules... Se está lá... Nós te amamos. Vem volta. Precisa de vista. Vem volta. Vem volta. Vem volta... Onde estiveres... Come back, come back, whoever you are. E pronto, estou farto de correr, como podem ver isto é um jogo de corrida. Nelson Evra conseguiu ficar no top 3 e apurou-se. Pronto, é isto. Este Nelson Evra é um bocado claro. Já entrámos na cidade. Ou eu já entrei na cidade. Joe já está na cidade há uns minutos atrás. Só agora que eu cheguei lá. Põe sangue agora. E ganhámos mais um view. Eu sou o Viewer Watcher. Bem-vindos, Viewer. Bem-vindos, Viewer. Nossa, agora eu vou falar em várias línguas também. Bem-vindos, Viewer. Fala Zezé Camarinha, meu. Eu falo, é brasileiro, eu sou. Oh, e aí, valeu, pô. Meu nome é Thelmo. Estamos aqui vendo este jogo. Chama-se Silent Hill. Silent Hill 2. Confere. Com fé, cara. Valeu, pô. Ah, que velho. Está mandando uma sonela que nem é bom, cara. Este grande walkthrough, pô. E já estamos os dois com sono, né? E os dois com sono. Estamos dentro deste... Desta cidade, que é uma cidade maldita. Isto é uma porra, cara. Isto é uma porra. Já vimos o sangue na rua. Já vimos o sangue na rua. Já vimos o sangue na rua. Um bocado como São Paulo. Como pode ver. Isto é muito controverso. Vamos falar sobre isto. Falar sobre o jogo. É, cara aí. Ele viu alguma coisa? Ele viu alguma coisa? Quem viu o que? O James viu um livro vermelho? Não, eu acho que é o Benfica. Eu acho que é o Benfica. Ou isso. Quem está a ver este grande walkthrough e tirou o som? Parabéns. Não aguentaram. Eu também não aguentava. Tá, mas eu quero ver se consigo exportar isto para o YouTube. Quem... Quem viu... Quem está a ver isto com o som? Parabéns. Não ganharam nada. Ganharam simplesmente dois gazes a falar em sua cultura. E mais é uma coisa que não faz sentido. E que não tem nada a ver no jogo. E pronto. E pronto. Boa tarde. Cá está. O James vai brincar com o rabo. Aqui tem um bocadinho macabro. A gente não tem help. A gente não tem nada a ver. A gente não tem nada a ver. A gente não tem nada a ver. O que está a ver com o rabo. Mas a gente não tem nada a ver. Mas para mim é uma tipo de sensação. E pronto. Isto. Enquanto tem música a mais. Começa a bloquear. Muito bom pá. Muito bom. Isto é ótimo. O que está a ver com o rabo. Não tem nada a ver. Só falta perceber como é que... Coisas. Tá. Já está. Já temos um dead. Já temos mais um view. Espetáculo. Eu tive uma serra na mão e o cacho agora aparece um compão na mão. Brutal. Grande jogo. Nós adoramos este jogo, este jogo é brutal, e não estou a dizer isto... Calma, calma, eu tenho o pau equipado, mas estou de moto a zero na mel. É um jogo de 2001, é um jogo de 2001 que temos que dar... Ah, agora sim, agora estou com o pau na mel. Agora já me sinto potente. Está, unir com o pau na mão. Já, teve que ser, senão isto estava difícil. Agora vou andar de pau na mel. A gente sabe que um pau é mais forte que uma motosserra, muito mais poderoso. Oh yeah! Sim! É mais levezinho. É levezinho, também. Se eu me perguntarem onde é que ele meteu a motosserra agora. No bolso. E onde é que ele tirou o pau? Aqui está. Tira daí da antena. Será que ultra é leve? Será que, será que foi muito leve? Será que foi troca por troca? Ah, minha casa está. Hááá aравляção. É uma amagem que pertoese da manhã. Que foi a Unique e CAMBRE há? Como que se tiver a ver este... Quem não tiver, eu também não sei falar português, quem não tiver... A ouvir isto, não merece este walkthrough fantástico Portanto, metam-se só nisto, metam-se só nisto e pronto, fiquem maravilhados com a burrice, a estupidez. Principalmente da minha parte. E pronto, bom fim de semana. Temos a ver aqui a animação dele a correr. Com o pau na mão. É para onde estamos agora? Agora acho que tinhas que ir para a cidade para entrar nos prédios, nos apartamentos. Para onde? É pá, já não me lembro, mas estás a voltar para trás. É pá, eu agora tinha que ir para uma loja qualquer, meu. Deixa-me ver. Tem algum mapa, pá. Mas o mapa não me diz nada, pá. No primeiro tinha que ir para a coisa dos cães. Mas nesse daqui tenho que ir para uma cena qualquer, pá. Uma loja qualquer. Mas é uma loja que não me recordo qual é. Talvez aí algum viewer nos diga. Viewer, ajude a gente, faixa-vô. E aí, cara. Gente, ele tem falta de memória. Somos velhotes. Temos 45 anos cada um. Valeu, velho. E a idade começa a pesar. Viu qualquer coisa no chão. Vi uma hatch drink. Uma hatch dó. Toma, man. Toma, Telmo. Ah, coitinho. Ainda não cheguei. Ainda não cheguei. Cá está. Arranjei uma chave. Já cheguei. Fui buscar uma chave agora. Olha. A parte da boca. Fugiu. Estava com medo. Estava com medo. Estás a ver? Como eu te disse. Apartamento Key. Agora vais para os apartamentos. Relembra-se. Dermos spoilers nisto. E é a primeira vez que estejam a ver isto. E não jogaram. Xeimónio... Mas era aqui uma loja qualquer. Que tinha umas cinas brancas a ver. Qual é a coisa aí era. Não. Porque eu acho que não vou ter ido para o hospital já. Primeiro vais aos apartamentos. Mas qual apartamento, meu? Porque tu encontras o pirâmide pela primeira vez. Pela primeira vez é no hospital. Na school. Não. Na school. Tu encontras o gajo na school? Não. Não. No motel? Não. 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 Não é no motel? Não. Então pronto. Estava. Acompanhaste umas chaves. Diz apartment key. Apartment key. Sim, mas qual apartamento? As possam apartamentos. Vá lá o mapa. Opa. Opa. Tem aqui uma coisa no chão. E aí E aí E aí E aí E aí e nós vamos aqui a parte do mar e vai lá ver Encontraste balas, muito bom. Está ali Woodside Apartment, Blue Creek Apartment. Estás mesmo aí ao pé? Ok. Vou seguir os teus conselhos. Segue, segue. Estou a começar a ficar com medo. Estás? Já somos dois. Já perdemos mais um viewer. Obrigado. Obrigado. Cá está. Eu tinha razão Thelma. Tinhas razão. Apartment Key, eu tinha razão. Opa. Now enter the apartment. Nindos e meninas estejam a ver este walkthrough. Nada de fumar. Faz mal a saúde. Estou a começar a ver ver eles cá em casa. Isto é mau. Isto é mau. Isto vai ser divertido. E agora já perdemos mais um viewer. Portanto acho que somos só nós dois aqui. Neste momento outra vez. Portanto ainda estamos mais sozinhos do que já estamos. Mas nós estarmos aqui sozinhos. Nós estaremos aqui sozinhos. Como sempre estamos juntos. Já estamos aqui há 16 minutos. Dinis. Estás a sentir os fernicocos? Não. Estás? Estás a sentir que deveria trancar a porta da minha casa. Estás a sentir que deveria trancar a porta da minha casa. Estás a nutrir. Dinis neste momento está só a ser acompanhado pela gata. E o Dino está a ser acompanhado pela gata. E o Dino está a ser acompanhado pelo cigarro. E um copo de whisky. E um copo de whisky. Isto não se vê nada. Qual é que era o coço? Ainda não encontraste a lanterna. Ainda não encontraste a lanterna. Aqui está. Estamos nos apartamentos do demónio. Ainda não encontraste a lanterna. Ainda não encontraste a lanterna. Aqui está em um destes quartos. Aqui está. Está obrigatão. Tive uma quebra. Na minha Steam. Na minha Steam. Na minha Steam. Stream. Já está bom. Ou na stream do Dinis. Aqui está. Estamos a ver um quarto. Epifania. Um bocado epifânico. Sim. Um quarto um bocado epifânico. Está um bocado assustador neste momento. Estou a sentir um formicoque. Um dedo mindinho. Estavas com medo de pesquisar o quarto. Estavas com medo de pesquisar o quarto. Estavas com medo de pesquisar o quarto. Estava 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 com medo de pesquisar o quarto. Aqui está, é a roupa de uma pessoa, que não vamos dizer aqui, mas James já está a ser afetado psicologicamente por esta cidade. Essa roupa não está estranha, para não, Diniz? Oh, dirão, James? Essa roupa não está estranha. Fire, stick to James. Eu não consigo ver James. Eu sou James e sou piramide. É o James e sou piramide. É o James e sou piramide. Sim, é um bocado macabro pensar nisso, em todos os aspectos. Diniz vai começar a ficar paranoico. Se este vídeo for para o YouTube, vai haver um delay do caraças? Não interessa. O que interessa é que eles sabem que eu estou com barrinhas cheias de água e estou cheias de sede e cheias a comer chão. E que a mim dói meu dedo mendinho. Portanto, já sabem disso. Não, não é a gota. Não é a gota. Pode ser, mas não é. O meu ácido úrico está um bocado elevado, mas ainda não chegou a esse ponto. Isso é o que eu celebrei. Estavas a dizer que tinha um ácido úrico alto. Obrigado por essa peça de informação. Estamos basicamente... Estão autorizados e estamos a compensar com humor que não faz sentido. Não estranhe isso. Ainda tens muitas portinhas para ver. Obrigado, Thelma. É sempre bom ter uma palavra amiga. Ainda vais ter que penar muito. Volte-te à mesma. Aquela que tu não pesquisaste no início, se não me engano. Como deve ser. Ou não. Um erro meu. Foi um erro meu. As casas são iguais. Tu não queres pesquisar as casas. Estás comendo. As casas, os apartamentos. Não queres pesquisar. Estás comendo. Um Κ murders. Não me preocupes. Estás comendo. Se alguém a afete eu estou ao ver. Se o pitama head aparecer aí, eu estou ao ver. Depois posso chamar um exorcista, ou qualquer coisa, à tua casa. Depois deixa para aquela porta lá à frente que abre-se a porta de emergência. E a porta de emergência do outro prédio também está aberta. Coincidência. Não estranhem eu estar aqui a tropezar nas minhas palavras, porque sim, eu sou fanhoso. Só naquela. Não tenho esmergência, não tenho esmergência. Ei, espere! O piramide ainda não vai fazer nada aí. O piramide ainda não vai fazer nada aí. Aqui temos a primeira aparição de Laura. Onde é que lá vai a Laura? Ai, com a pistola! Gatinhos! Gatinhos! Gatinhos neste momento aterrorizados a chamar os gatinhos com medo. Eu tenho aqui a minha estrelinha ao pé de mim. Sim! Sim! Alexandre! Estrelinha! E é um caniche! Uma caniche! Uma caniche! Exatamente! Como eu disse, eu sou fanhoso e não sei falar o que é. Finalmente encontraste uma pistola que estava num carrinho do continente, se não me engano. Confere que estava num carrinho do continente. Estou-me demasiado ocupado a fazer multitasking de tudo o que se baseia à minha volta. Ainda está em estado alerta. É impressão minha ou está mais escuro? Então, eu sei ver e depois há mais à manhã de manhã. Não, não! Vamos continuar mais à manhã! Ainda tenho uma hora livre! Ainda tenho uma hora livre! Faz-se agora! Vamos continuar com isto! Não, não, não! Anda lá! Vamos embora! Não tenhas medo, Inís! Não tenhas medo! Nós estamos juntos! Nós estamos juntos! Epa! Este vídeo vai para o YouTube! Portanto, a gente tem que fazer um vídeo como deve ser! Pelo menos mais 15 minutos! Mais 20 minutos! A gente tem que aguentar! E não chora! Então eu vou fazer trancar a porta! Está bem? Agora! Foi trancar a porta! Estamos juntos! Estamos juntos aqui! Eu! E vocês viewers! Estejam a ver este jogo! E ouvir este comentário! O Dinis foi trancar a porta! Mas James continua a andar! Isto é porque eu tenho um delay! Para cá estou eu! O Dinis voltou! O Dinis voltou! Estava com muito medo! O Dinis! Estava com muito medo! Já fui ligar outra luz! Já fui trancar a porta! Eu estou às escuras neste momento! Eu estou às escuras neste momento! Eu estou aqui num prédio! Eu estou num prédio como hoje! E tu estás num prédio! Tu estás num prédio James também! Oi! Oi! Ouviste qualquer coisa! E há tipo! Ele está a dizer que ouvi um som qualquer! Eu também ouvi! Mas não sei a donde! Ah! Entretenimento de qualidade pá! Entretenimento de qualidade pá! Eu estou a ouvir cães a ladrar agora! Neste momento na rua! Muitos cães! Muitos cães! Muitos cães! É o tal do... Do lugar para o que é bom? Um do 4! Meu Deus! Quem poderia ter? Meu Deus! Quem poderia ter? Essa porta! Sai daí! E depois vai lá para o fundo! Só para veres uma coisa! Qual o fundo? Oh! Olha aí! Vai ver essa televisão! Quem é que é aquele gajo que está ali sentado? Parece-me o James! O James! Vê ele mesmo! Eis a questão! Eis a questão! Mas olha! Quando tens que sair daí! Vai lá para as grades! Não há nada! Vai para as grades! E faz o quê? Ah! Porque ele já fugiu! Porque quem estava ali! Senhoras e senhores! É nada mais! Nada menos! Que piramide! Só que desapareceu! Porque Denise entrou dentro do quarto! E não vimos a primeira aparição de piramide! Neste jogo! Que ideia! Como deve ser! Eu quero descartar a chave! Não vou precisar mais dela! Eu quero descartar a chave! Não vou precisar mais dela! Há pouco! Só lembra que eu estou aqui com um bocado de delay! Mas agora ele já não está lá! Portanto não vale a pena voltares lá depois! Continuamos a ganhar e a perder viewers! Eita! Butterfly! Vamos lembrar-vos que quando isto for para o YouTube vai ter um bocado de delay! Ok! Temos um buraco na parede com uma cena verde! Sim! Vai lá meter a cabeça James! Vai meter a cabeça lá dentro! Por favor! Faz isso! Mete a mão! Exatamente! Exatamente James! Boa! Faz isso James! Enfia o braço lá dentro! Exatamente! Ah! Clocky! Uma coisa é certa! Já não se fazem jogos assim! Sim! Eu volto aos corredores! Com menos da minha parte! O relógio está aqui! Não! Tem ninguém! Ele já não está lá! E pronto! Um só não consegue guardar o relógio! Tchau? Tchau! 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 provoca de H trustees! E na hora de jogar! Tchau! 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 Sexta-feira, mas não é treze. Mas não é treze. Outra vez. O que é tu agora? Não é treze. Não é treze. Ah, não lembro. Ah, não é treze. É que é meu empreendista. Pois, primeiro tens que abrir a porta. Exato. Ah, está aqui. O que é isso? É por isso que eu digo que isto é um walkthrough semi-blind. Ou um YouTube de Alzheimer. A última vez que eu joguei este jogo acho que foi em 2005. Em 2005. Em 2005. Em 2006. Qualquer coisa assim. Está veio o burrado de medo na altura. Dá. Opa. Será que precisas buscar um batista? Não sei. Não sei. Estamos junto. Não está uma coisa escrita no relógio também? Não. Está coisa mas é para empurrar-me. Mas se os puzzles do primeiro estavam mais difíceis. Mas tu podes meter aqui os puzzles difíceis. Eu é que expus fácil. Ah sim. Se sim tens essa opção. Com alzheimer como nós tipo. Não podes meter já este em hard mode senão. Por acaso tenho impresso. O outro deste jogo. Só por causa dos puzzles. Ajuda sempre. Mas na melhor não via. Não via YouTube. Pô não. Só tinha o Gamefax e ainda ia com sorte. Esta juventude. Não sabe o que acapenar nos videojogos. Se tu queres ser bonita. Arrebita. 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 Estes gassos. Estes gassos não sabem que antigamente não havia. Os gassos. Não havia videos do YouTube. Estes gassos. Estes gassos. Estes gassos. Estes putos. Hoje em dia. Peidos. Não sabem. Quem? Peidos. Estes peidos está bem. Pode ser. Pode ser. Podemos usar isso. Podemos usar essa. Essa analogia. Podemos. Espeidos. Estes peidos. Estes peidos. A gente ainda não sabe. Não via YouTube. Não via videos. Ah não sei quem. Não sei este puzzle. Não sei este puzzle. E agora. Como é que eu vou subir agora? Tem que pensar. Tem que pensar este puzzle. Especialmente. Não sei o que está. Eu vou subir. Eu vou subir. Piramideu. Pela primeira vez. Neste jogo. Neste jogo. Neste jogo. Neste jogo. De início. Agora vou falar sem. Sem gassos de jogo. e o que é que eu tenho que falar e o que eu tenho que falar é que eu tenho que gostar como seguro que eu tenho que fazer como eu tenho que ajudar a manter um arma no crime a mente conversa de James a Manny Stars Fica mais ajustador com o loop de som. Parece o efeito sonoro de Psycho. Se alguém viu esse filme da faca. Nespresso. Corte e costura. Evalord. Temos evalord a falar aqui. A apresentar-se. E a dizer que se calhar devíamos baixar o som do jogo. Que ele não nos consegue ouvir. Mas também se... Ouvisse. Se calhar não percebia. Não sei. Ouviste Dinis? Evalord. Shout out for a Evalord. Em vez de ouvir. Dinis devia baixar um bocadinho o volume do som. Baixaste? Uhum. Ok. Agora já não vai meter aquele suspense. De ouvir aquelas músicas malucas. Ai que cachopa se tu queres ser bonita. Então diz aí olá em inglês ao Evalord. Arrabeita. Mas ele estava a falar inglês? Está a falar inglês. Ah. Hi there evil lord. Hi there. Por que é que vai coisa de direções? Por que é que vai coisa de direções? Hi. 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 Se o gajo fala inglês não precisa de nos ouvir. Hi. 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 O McKiller Rules acho que é fechou. MCKiller, meu. MCKiller. McKiller. Eu leio McKiller. MCKiller Rules. Se estivesse aí desolado, pessoal. Aí o MCKiller. Esse gajo, pá, fui eu que lhe ensinei a jogar DC Universe. Então, sabe o que é pot? P.O.T. Pode ser, é erva? Não. Eu não tenho pot em mim agora. Ele, por acaso, quando começou a jogar DC também não sabia. Eu é que lhe ensinei o que era o power over time. O que ele está a fazer? Não, eu só sei mesmo isso. Eu não tenho isso em mim. Agora. Lame evil lord, eu me desculpe. Mas isso é um português walkthrough. O que ele está a fazer? Não estou eu falar com ele se ele estiver aqui ainda a ver. Ah. Estão a mandar uma maçã brutal. Ele está ainda assistindo, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu gostaria de agradecer por esta Academia. Eu me desculpe. Mesmo que você tenha um nome como Clint Evil Lord. Você provavelmente... Evil. Já se vão rasgar todas. Aquelas do cão, pá. O que? As do cãozinho, pá. É pá. Estás sempre a usar isso. Pumba. Já caí. Ai, o canito. Olha um carinho bebê. E apanhei uma coina. Não sei, mas acho que o Evil Lord saiu. Já, ele deixou a building. Evil Lord, vem aqui. Vem aqui. Se você estiver lá. Fazer patinagem artística dentro de uma piscina. Não me serve. É pá. Agora estou um bocado subido que acho que o Evil Lord nos deixou. Ai meu Deus. Toalhitas, pá. Toalhitas. Onde estou? Toalhitas, pá. Ahhhh. Brutal. Ainda nem sequer entrei aqui na porta. Já o gajo está-me a dizer que... Que a porta está fechada. Ah, exato. Claro que está fechada. Está cheio de madeira. Ai, cachope. Se tu queres ser bonita. Arreveita, arreveita, arreveita. Ai, então vai fazer amor com uma cabrita. Bate o pé. Arreveita, arreveita. Toma, toma. Como eu disse. Como eu disse. Este comentário. Não vai ter nada a ver com o jogo. Nunca. Estes comentários nunca tem nada a ver com os jogos. Nunca. Eu bem tento. Estes comentários. Estás com soninho. Estou com um bocadinho de soninho. Estás com um bocadinho de soninho. Estás com um bocadinho de soninho. Estás com um bocadinho de soninho. E com a tocinha. E com a tocinha também. Ai, cachapas. Eu quero ser bonita. O que Adelmo? O que é? Vai jogar, pá. Oi. Já está. Não doeu nada. 101 pá, que picua, o que está aqui a vomitar? Acho que é o James, o James, é o Torre a vomitar, também estás? É o Eddie. Lembra que estou com um delay, ainda não esquece a parte. Ele era como isso quando eu fui aqui. Meu nome é James, o James Sunderland. Eu sou Eddie. Eddie. Quem é aquele cara morto em casa? Eu sou eu, eu não matou ninguém. Você não é amigo com aquele red pyramid thing? Red pyramid thing? Eu não sei o que você está falando. Honest. Mas eu vi alguns monstros. Eles me assustaram o diabo de mim. Então eu fui aqui. Bem, 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 bem... Bem, bem... Duque, bem, bem, bem... Bem, bem bem, bem, bem... Certo! É o Edie, Edie não sabe de quem James está a falar, Pyramid Head. Porque Edie não está a ver isso neste momento, ele está na sua versão de Silent Hill. E James está na dele. Bem, 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 bem. Bem jogado. Não? Grande lupa, este som está um bocado bichado. Não, não, o som é um gajo, como é que farei que eu estou a deixar de um plugin qualquer. Tenho que pensar uns um atfix. Tenho que ir ao Game Copy World. Só não bloquear o internet. Old school, pá. Old school, pá. E agora, tel, foi o que foi. O que é que nós temos aqui? Temos uma Coina. Que é lá para cima. Agora acho que a próxima a encontrar é a Mary, se não me engano. A Maria. Sorry. Spoilers. Não, mas a Maria tem que me encandar, filho. Eu tenho que pegar num site de lixo e mandá-la lá pela cena abaixo. Não, o Pact 6, o Agrade 6, para mandar-la lá pela cena abaixo. Sim, mas o que eu disse é que a próxima a encontrar é a Maria, pá. Não disse que há a seguir. A Maria? Spoiler! A Maria? Tens que meter, tens que meter, quando tens isto na Youtube, tens que meter spoilers. Tens que dizer que isto tem um bocado de spoilers, pá. Um bocado. Um bocadinho só. Um bocadinho do valor do direito, pá. Há alguém que esteja aí no chat que nos diga onde é que estão o pack de seis pá, que eu não me recordo. Aqui é mais seis cervejas? Sim. Aqui é para o lixo cair cá em baixo para ir lá buscar a coina. Ainda sei algumas coisas Telmo. Se quiser tenho que subir por ali. Eu não. Muito queres ir nadar com os gajos. Muito queres ir para a piscina com eles. Não és emoção Telmo. Estás com o soninho ainda. Você faz-me sentir Daisy. Daisy? Não é emo. Você faz-me sentir Daisy. Você faz-me sentir Daisy. É como a flor, Daisy. É. Estás a dizer que tem uma flor agora. Oh flor, queres comer? Não é até. Não é assim, caraças. Oh flor, deixa as flor. É pá, este vídeo não vai para o YouTube. Ah pá, ainda dizem que as flores não andam. Não, que não andam. É pá, por ti até o Cristo rebatei a pau. O que é isso? Quem é isso? Esta não é minha, esta não é minha, esta não é minha. Eu não vou dizer quem é. Por ti até o Cristo rebatei a pau. O que? O que é isso? Um monte de pessoas. Nós não temos nada contra as pessoas gajos. Você está ótimo. Continua fazendo o que você está fazendo. O que é isso? Eu já tenho aqui cenas feitas. Se ainda nem sequer tives aqui uma única vez. Já que tiveste aí sim senhor. Não senhor. Aqui em cima não sócio. Um bapá fez um... Passou-se dos cabelos. Um bapá. Isto é o melhor comentário que eu já vi em toda a minha vida. Já vi e ouvi. Ah sim. Foi aqui que eu apanhei o Piramidea. LoL. O que é que eu disse? Não. O Piramidea foi lá em baixo. Pá olha não sei. Isto também é tudo igual. As casas são todas iguais. É Silent Hill. Silent Hill já está... Já está a afetar a tua cabeça. Já. Já não está a afetar mesmo. Se calhar é da propósito. Olha que se calhar é da propósito. Do jogo. Já me está a afetar mesmo. Não é o James que está a ser afetado só. Nós também. É uma experiência muito... Afetante. O que é que acho que é cá em cima? Não. Não é. É sick. O brutal é que esta pilha só se gasta lá quase ao fim do que tu lhes. E aí Porém não tem luz, eu estou escuro, estou aqui em minha casa não vejo nada Só vejo o James E o Estatito E aí E aí E aí Parece o prédio do Denis, cara. Nha. Pai, eu tô a ver aqui o prédio a mexerem-se, meu. Pai, eu tô a ver aqui o prédio a mexerem-se, meu. É normal. Sim, é normal. Não devias ter tomado o ácido que eu te dei. Se era pra ser num dia de festa, não era pra ser agora, vim. Mas pronto, lá estás tu. Pegas nas coisas e começas a tomá-las logo, pode estar mal. Minhas peras pelos Denis e Icaras. Olha, lá estão tu em Icaras também nas paredes. Só naquela. Olha, falta-me uma porra do outro lado. Só faltava dizerem-me que assim está do outro lado. Ah, estava aqui no chão. Marota. Estava a fugir, a menina. Lá do outro lado... Ípio. Só faltava. Aí está. É isso aí, mas eu fiz third time saque. Eu disse que está aí. Can juice. Aí está. Six-packed can juice. Se fosse em cerveja. Tem que estar aqui um bocado de ambiência Vou fazer save e pronto Está feito Está bom então, agora é só amanhã de manhã Só amanhã Eita Você não está se divertindo? Você não está se divertindo, pessoal? Vamos lá Não é isso o melhor walkthrough que você já ouviu e ouviu? Diz bye-bye Então pronto, até amanhã Até amanhã Ou até a próxima Nós regressamos ao Mundo Sun Hill Até a próxima Boa noite Tchau